Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A reflexão de hoje é do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, lição 29, A Vinha. E disse-lhes, Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Mateus capítulo 20, versículo 4. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí, vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos e aí assistimos à transformação das criaturas, que de experiência a experiência se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão, em tempo, o clamoroso engano. Porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida, mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vive sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio, trabalha para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Muitas das vezes, podemos ter a ideia de que o planeta está sem rumo, pelas notícias da televisão, pelo dia a dia. Mas com o conhecimento espírita, logo esse questionamento cai. Porque sabemos que o planeta, ele é conduzido pelo nosso governador, que é o Cristo. E que as coisas, elas seguem um rumo. Elas seguem as leis. E a lei divina, ela é imutável, ela é perfeita. Hoje, não temos condições de compreender o tudo, como funciona perfeitamente essa lei. Mas temos a certeza que não estamos desamparados, que não estamos jogados ao léu. E nas nossas dificuldades, nos problemas que chegam, Emmanuel traz aqui, que o Senhor concedeu a cada cooperador o material que é conveniente e justo. Então, temos tudo. As oportunidades, as dificuldades são oportunidades para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. E que nunca estamos desamparados. Deus é conosco, os amigos espirituais, está sempre à nossa volta, nos auxiliando, nos amparando, nos intuindo para a resolução de algum problema. Precisamos ter fé e acreditar nisso. Saber que Deus não é injusto. Se passamos por uma dificuldade, é porque momentaneamente precisamos passar por ela, para o nosso aperfeiçoamento. Há uma frase, até antiga, que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, Ele dá a nossa dificuldade, é conforme aquilo que aguentamos. Ele não dá um peso maior do que podemos suportar. E precisamos confiar nisso. Com confiança e com fé, continuar a nossa caminhada evolutiva. Eu desejo a todos muita luz e muita paz.